Ao vivo e a cor, está chovendo aqui em Tuviara, estava muito calor, demais, demais mesmo, e agora formou uma nuvezinha no céu, uma nuvezinha, de repente, não foi nem 10 minutos, a nuvem se formou, de repente escutei só o barulho da água caindo no telhado, nossa, que benção, foi demais, a vontade de sair para tomar banho, estava colocando água da cisterna em um balde no banheiro para poder tomar banho, porque a água da caixa está cozinhando, e agora, que ventinho, ó, um ventinho bom, ô glória, graças a Deus, Senhor, bom demais, muito bom, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, por essa chuva, para acabar, diminuir os calores, porque está insuportável, graças a Deus, ó, benção, é isso aí, obrigado, obrigado, até o próximo vídeo, ao vivo e a cores, amém.